Olá pessoal, bom dia, boa tarde Boa noite, não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo aí Tudo bem com vocês? Passando aqui só pra Deixar claro aí pros Pros Youtube que fala que aqui é mole, que aqui é tudo bom, não é? Que Convidando Os que convidam muito, os brasileiros pra vir pra cá Que tem muito trabalho Que Portugal é isso, é aquilo, tudo barato, não sei o que, não sei o que Realmente trabalho tem O poder de compra não é tão ruim Não é tão ruim O arrendamento que é complicado Que é mais caro um pouco Agora Eles nem sempre te falam Que Às vezes você não vai dar certo de um trabalho Vai ter que Ir pra outro Procurar outro Às vezes eles não te falam Que às vezes o seu patrão vai te tratar mal Não é? E aí você Muitas vezes Dependendo do mal que for Do tratar mal que for Se for muita falta de respeito Você tem que sair e procurar outro trabalho Você tem que estar disposto A Disposto Disposto A todas essas mudanças, não é? Aqui agora, por exemplo Hoje é Dia 12 do 3 de 2022, não é? Um sábado Hoje é sábado Da onde eu moro Aonde eu estou aqui agora Que eu vim ter com um patrão Da onde eu moro Até aqui São 40 minutos de carro 40, 45 minutos E daqui agora Vamos pra quase perto de Lisboa Vamos pra Lisboa Acho que é Sacavém Alguma coisa desse tipo Não é? Vamos trabalhar lá Não sei se é Sacavém Algum distrito De Lisboa Já dentro de Lisboa Ali por perto, não é? Então daqui lá É umas duas horas e meia Não é? Aqui agora Vou virar o relógio Aqui pra você ver Vou virar a câmera Pra vocês verem Que agora é 5 e 27 da manhã Deixa eu ver se dá pra ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver 5 e 27 5 e 27 Não dá pra ver Fica muito embaçado Fica muito embaçado Mas é 5 e 27 Não é? Eu acabei de chegar Tô aqui dentro do carro 5 e 27 5 e 28 da manhã agora Não é? Então eu tive que acordar 4 Ontem vim trabalhar Saí daqui já era Quase 9 horas Já era umas 8 e 40 da noite Por aí Cheguei lá em casa onde eu moro Que é 40 minutos depois Cheguei já era umas 9 e tal Não é? Já era umas 9 e tal Já era quase 9 e meia Fui tomar banho Pra comer alguma coisa Até porque eu comprei comida pra levar Já era Quando eu tava Quando eu fui Quando eu fui jantar Quando eu fui jantar Já era 10 e meia Já era 10 e meia Quando eu fui sentar pra jantar Que a hora aqui passa muito rápido Muito rápido mesmo Quando eu fui sentar pra jantar Já era 10 e meia E quando eu fui dormir Já era umas 11 e 40 por aí 11 e meia 11 e 40 Tive que acordar Tive que acordar 4 horas da manhã Não é? Então não foi nem O que? Não foi nem Foi 4 horas 4 horas e meia de sono Não é? E agora já tô aqui 5 e 29 Que eu marquei de ter com ele aqui 5 e meia Não sei se ele vai Tá 5 e meia aqui mesmo Pode atrasar também Não é? Porque as vezes eles marcam o horário Chega 10, 20, 30 minutos depois Não é? Nem todos são assim Os portugueses normalmente Gostam de cumprir o horário Mas Passando pra dizer pra você Que não tem moleza nenhuma Você vê foto bonita Ou minha De uma rede social minha Ou de qualquer outra Ou de qualquer outro YouTube Foto bonita Ou vídeo bonito De lugares Mas a realidade aqui é essa Não é? A realidade aqui é essa É... Você tá disposto Disposta mesmo A vir pra... Eu já tenho documento Consegui né? Vou fazer quase 4 anos Já consegui há pouco tempo Ter documento de residência Devido a pandemia demorou Consegui Ter a residência Já tenho a minha carta de condução Graças a Deus Não é? Não é? Mas eu paguei o preço Eu paguei o preço Aguentei muita coisa Não é? Tive que mudar de muito trabalho Às vezes um trabalho Não dava certo Outro terminava Tinha que procurar outro Às vezes um patrão Me tratava muito mal Eu aguentava a situação Até certo ponto Depois saia e ia procurar Outro trabalho Não é? Já tive que mudar de casa Várias vezes De arrendamento Não é? Então nada é fácil Não é? Então Esse YouTube modinha Que fica por aí Só fazendo vídeo Que tem 40, 50, 100 mil Quase 200 mil Seguidores de Portugal E falando só coisa bonita Cuidado Cuidado que não é por aí Então valeu Abraço Vou trabalhar Porque quem trabalha Deus ajuda Tchau 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 Tchau